Fagner de Cantilho vai fazer a bola longa, traz a bola para a direita, para o Jô, achou para o Mosquito, pé direito, bate para o gol, a bola vai embora. Chegamos a 20 minutos, cai o Ribeiro, 0x0 o jogo, chegou bem o Corinthians. Arauz disputando com o Índio Ramírez, conseguiu ganhar, trabalhou com o Jô, o Jô abriu para bater, chega para fazer a defesa o Douglas. Rossi também autorizado, arbitragem autoriza, aí o Rossi, bola viajando, vai lá em cima, Cassio tira, tem a sobra, tentativa, vem o desvio de cabeça. Gol do Bahia! Já autorizado o Fagner, pé direito na bola, vem o toque de cabeça do Bruno, vem o outro toque de cabeça. O Bandeira pega a posição de impedimento, o último toque foi do Arauz. Aí o Bruno Mendes, aventurou como meia direita, perdeu aí no contra-ataque, já partiu para jogar o Thiago, Thiago por dentro, um bolão para o Ramírez, Ramírez fez a finta, Outra finta, vai fazer um golaço! Gol! Golaço do Bahia! Gilberto está caído na entrada da grande área, ao Rossi faz o passe para a defesaça do Cassio! No chute do Thiago! Vacilo! Do Ronaldo, ganhou dele o Gabriel, está de frente, pé direito do Gabriel, vai lá em cima, dá um tapa na bola, faz a defesa do Douglas! Aí o toque de cabeça do Ramon, partiu Juninho, para receber pela esquerda, Juninho Capixaba recebeu na saída do Cassio, põe a bola para a área! Ele jogou a frente, um pouco mais atrás o Rossi, teve a chance o time do Bahia! Se manda pela direita para jogar o time do Corinthians, a bola é boa para o Gabriel! Gol! Do Corinthians! E se manda para jogar mais uma vez, ali o Thiago, o Thiago bateu para o gol, o Cassio se estica todo, faz a defesa! Como agora com o Gilberto, Gilberto partiu, Gilberto está na área, Gilberto bateu para o gol, o Cassio faz a defesa! Tchau!